Gente, quando eu li isso da Úngua, eu não podia acreditar. Justamente a Úngua, o Viktor Orban, lançou campanha de recrutamento em grande escala, gente. É, agora também a Úngua começa. Depois da Alemanha, dos Estados Unidos, agora a Úngua. A guerra na Ucrânia colocou o resto da Europa em alerta. A Úngua, em particular, está agora a tomar medidas para neutralizar um possível conflito armado. O governo de Viktor Orban lançou uma extensa campanha de recrutamento na segunda-feira. Isso foi afirmado pelo ministro da Defesa ao apresentar a campanha na capital, em Budapeste. O governo húngaro acredita que a chave para a paz está na mesa de negociações e não no campo de batalha. Mas o país está, no entanto, a preparar-se para uma emergência, gente. Isso deveria chamar a atenção. Justamente o governo do Orban. O ministro da Defesa enfatizou que a paz desejada teria de ser defendida com o uso do exército, se necessário. Agora, achar uma explicação para convocar cada vez mais pessoas, gente. Porque tem que se proteger e tem que lutar pela paz, gente. Muitos de nós tivemos a ideia de defender a Úngria, disse ele. Por isso, decidimos lançar uma campanha especificamente destinada ao recrutamento de reservistas, disse o ministro. E vocês sabem, vai ser provavelmente a mesma coisa que muitos no passado já aconteceram. Primeiro, se trata de apenas um grupo. Recrutamento de reservistas. Daqui a pouco, vai se espalhando, né, gente? E assim a gente vai começar. Sempre foi assim nos últimos anos, se você observou. Sempre foi indo a essa direção, desse jeito. Lembrando que aqui o governo, o ministro da Defesa vai mandar uma carta para cada um que passa dos 18 anos, gente. A mesma coisa, recrutamento, gente, né? A campanha faz parte de um programa abrangente de desenvolvimento militar que o governo Orbán tem levado a cabo desse que assumiu o cargo. O ministro da Defesa enfatizou que a Úngria faria tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que o conflito na Ucrânia se agravasse ainda mais. A Úngria quer ficar fora da guerra, mas ao mesmo tempo é dever do país defender a paz com armas, se necessário. Vamos lutar com armas pela paz, gente. É, essa vai ser talvez a próxima propaganda. O serviço militar é anunciado como uma vida inteira de experiência. Ah, que coisa boa, né? Treinamento, serviço comunitário e recompensa financeira. Ao assinar o contrato, os reservistas territoriais recebem um pagamento único de cerca de 400 euros, bem como um prêmio de disponibilidade de 1.500 euros por ano. Eles vão, muitos vão dizer, ah, pô, não fazer nada, gente. Eu fico de prontidão, mas não preciso fazer nada. Mas isso pode mudar. O foco... O foco dos reservistas está no treinamento. Após a entrada, um curso de treinamento intensivo de cinco semanas é concluído, seguido por um curso de treinamento avançado de uma semana. Essas sensões de formação são então realizadas anualmente. A principal tarefa dos reservistas será apoiar o exército profissional e proteger a área próxima à sua residência. No futuro, os reservistas também poderão participar na ajuda humanitária em missões internacionais à sua escolha. A convocação é precedida de exame médico, avaliação física e entrevista. Segundo o ministro, um jovem húngaro com capacidades médias poderia facilmente conseguir isso. O programa foi concebido de forma que o serviço de reserva possa ser facilmente combinado com a vida civil, o trabalho ou o ensino superior. O desenvolvimento das forças de defesa da Húngria tornou-se um dos projetos prioritários do governo desde 2016. O primeiro-ministro, Viktor Orban, já adotou como slogan que a Húngria precisa de uma força forte, eficaz e dissuasora que possa garantir a paz. No ano passado, a Húngria tornou-se o terceiro maior comprador de armas para a indústria de defesa alemã. Depois da Ucrânia e da Noruega, o estado de Wieskrais importou armas alemães no valor de bilhões de euros. Embora o governo de Orban seja regularmente criticado pelos seus gastos militares, fontes próximas do governo sublinham que a melhoria continua das forças de defesa da Húngria desde 2016. Tem sido visível. De acordo com o índice global Firepower, chamado GFP 2024, o exército húngaro ocupa o 14º lugar na União Europeia em termos de eficácia. Na Europa Central, a Húngria tem o exército mais forte em comparação com a Sérvia, Áustria, Eslovênia, Bulgária, Coássia e Eslováquia. De acordo com o índice GFP, a Itália é o país com o melhor exército da União Europeia esse ano. Seguida pela França, Alemanha e Espanha, gente. A França em segundo lugar, a Alemanha em terceiro lugar, meu Deus do céu. E o que é que tem com os outros países todos, gente? Tudo menos do que nós. Menos preparado. Menos gente. Menos soldados, menos recrutas. O que é que há? Assustador. Se a Alemanha está no terceiro lugar, meu Deus do céu. Você sabe o que significa isso? Acabou, gente. Foda a bração, meu coração. Até mais.